Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Reload para episódio de número 157 Bem, vamos tentar enfrentar então o boss, vamos ver o que vai dar Espero que nada, espero sinceramente que nada, mas né, vai que Ah, são dois iguais ao que parece, então é algo, o inimigo é poderoso, por favor não baixe, não deixe de se preparar bem antes da luta Let's go Fiquem atentos, não conhecemos os poderes do inimigo Bora Tá É a Supervisor da Criação Legal Ah, vamos já começar então com Oracle Turn 1, Frame 1 Ok Full Buff Bom dano Bom dano Ela Hum Espera aí Labareda de vida Posso sair? Tá Que fofo? Que fofo? Será que você pode, cara? Está Algo Vou 150 Maraguinain Maraguinain Maracucaja Maracucaja Tudo bem, eu tenho Maracunda de novo Então E aí A metade da vida, já? Como um crítico ainda? Tirar ele, já? Obrigado, Yucari. Não, eu não sei. A metade da vida. A metade da vida. Eu sou um o que está aqui. Outro. Música A metade da vida. O que está acontecendo? Com a metade da vida. Manda o crítico Manda braba Nice Cara, se vier XP Vem que tem que matar Tristeza Nice, Mitsuru Bye bye É cara, o Junpei tá ajudando muito, velho Muito mesmo Esses críticos de milão Malandro 75, 75, 74, 75 Ok Excelente, agora podemos prosseguir Vamos continuar Estamos chegando no andar 250 Percorremos um bom caminho Você faz nenhum ano que a... Não faz nenhum ano que a maioria entrou para o CIS Vocês todos saíram muito bem Não tenho palavras para agradecer a força com que vocês aguentaram tudo Não foi nada Você me deve uma Você paga ramen Olha o lag, mano Ramen? Por que algo tão simples? Você pode sempre... Não, tem razão Estamos lutando esse tempo todos juntos para voltar à vida normal As pessoas que perdemos estão conosco agora em espírito Nós vamos vencer O futuro de todos está em nossas mãos Sinto a determinação do pessoal enquanto nós nos encaminhamos para a última batalha E aí Nchau Rank 5 Júgia mentou Muito bem, vamos continuar despachando os guardiões Ainda faltam 5 Vamos manter o ritmo Cara, tem 5 boas ainda WTF Contando que cada andar aqui tem tipo Sei lá uns 5, 6 metros Para mais A gente deve estar bem acima disso Mas bem acima disso De mil metros Sapato Celery Pô, que é uma armadura massa Acho que ela ajudaria a recalçar todo o meu charme Sabe qual é? Seu charme? Não Sei não, cara Evita dano físico grande Cara, dano de gelo Não é a fraqueza dele, gelo? Não é a fraqueza dele é garu Tristeza, o cara está com 80 de strength Nice Incenso do poder 3 Cara, a gente está com bastante incenso Quando a gente fizer a nossa última persona O bicho vai ficar puto, mano Só senti inimigos poderosos no andar inteiro Por favor, tome cuidado E aí? Desses Então é, vamos só Ok Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa Vai rolar não Vai dar não Vamos para a monada Uh, f***, f***, f*** Uh, ok, monada Alright Alright Já aproveita e já libera o andar inteiro Ah, mais um novo Uh, pera Deixa eu curar antes Cara, por que que A Kuka tomou dano? Não entendi, mas tudo bem Bora Preparem-se, lá vem Tá Uh, já enfrentamos ela Então Eu achava que era novo, não era Por mim tudo bem Porque todo mundo tem golpe perfurante Menos a Mitsuru Que tem a Kunda Então E aí? Concentração Não é mesmo? Desconcentra aí Enquanto isso eu vou Enfiar você no chão Amigão Eu não acho que ele sobreviva Você vai ter ainda o golpe do Makoto All Out Attack Daí vai ter Hit básico da Yukari E All Out Attack Não, acho que ele É Se ele não morrer agora Eu não falo nada É, easy Hum Hum Whatever Qual que será que eu posso Um nível depois do Joker Que a gente hipoteticamente consegue juntar, né Será que é tipo Ou será que é Valet Não, é Jota É, pode ser Valete, né Daí vem Rainha e Rei ainda Pode ser Não acho que seja Mas pode ser Então E aí Tem dois baús Vamos lá Sim senhora Sim senhora Mabaisu Mabaisuji Ah Ok Por enquanto tá safe Foda-se Foda-se Foda que eu só tenho unitário com os outros Amigos Eu passo pra aí o cara Fica dando um hit básico Não é melhor Ficar gastando vida pra caralho Bem que é só dois agora, né Que é melhor do que ficar gastando Easy Ah Uh Kitian da Sheng Cara Vamos pegar XP 22 mil Nice Já e coca Gota de alma Ubi Tome Ah Que legal Zio Vou dar esse fraco A Zio Pela verdade Zio Ok Ok Yep Ok É válido É válido É bem Oh, eu não devia ter feito isso. Oh, nice. Cara, pior que ele não tem as passivas de crítico, né, mano? Nice XP. That's the game. 9.000, ok. Opa, de diamante. Ovo! Nice. Ovo é muito bom. Tá, cara, vamos... Batendo nos queridões. Que parece que esse é um bom time de grind. Que aí ele parou que ele deve ter batido na parede. Tristeza. ... Whatever. Receba. É isso que é bom Uma carotinha a mais é muito bom Tá Bem, os outros dois são fracos da Garu Então, né Lira Pelo menos foi fraco E não está aqui Pelo menos Ok Pode ser Whatever Whatever Ok Porta das cartas Posso escolher duas Mas e o Dain Vamos pegar ele, vai Eu tenho que fazer fusão, cara Tenho que fazer fusão Com banda Valeu, tchau Então eu quero De novo Tá, ele vai tomar o dano, mas Faz parte Infelizmente Será que é o suficiente Eu acho que não Não Uh, trolei Nice So Agora Ahm Uma buffo Três mil, ok Vamos, cara Vamos chegar até o boss Não estou captando nenhuma sombra Nesse andar, esse andar parece seguro Mas tem uma presença poderosa no próximo andar E outra dois andares acima Mas teremos que encarar batalhas consecutivas Vamos nos preparar enquanto ainda dá É O que eu ia falar, vamos tentar fazer algumas fusões Então Vamos, vamos fazer fusão Ai, ai Fudeu Fudeu Mais duas lasquinhas Tá Busca Caralho, eu poderia fazer o Satã? Porra Ela não, né, mas Ah, Skar Skar Cara Garudine Não tem mais o que passar tirando Garudine Falar a verdade Ela é bem Ela é bem all-rounder, né, velho Essa que é a tristeza Vamos ver o que ela aprende Garudine Tentacarmo, whatever Tentacarmo já ajuda, mas ainda assim, né Soussaka Soussaka Muitos 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 estados ela vai ganhar né tá agi caro e agora a região é meio foda-se vão pegar ampliar sou lula de agora em diante eu vou me entregar a você que tenhamos uma noite inesquecível ok podia ter ela com o design do s do smt-5 mas não tá tá beleza nossa spoiler e dola macara carm decreto é ataque de trevas reduz pv de um inimigo em 50% absorver vento gota do mar de almas cara se isso aqui funcionar com bós é isso que eles vão né é interessantíssimo o arahaba que o cara arahaba que é um interessante mas não os estados meio trotos o que diz a pena o motoqueiro não cara quase não tem persona boa para mim fazer velho que droga e ela tem uma colga lá que é muito bom só que eu eu não sei que eu faço passa ele mas tipo não tem um mim aqui eu não ligo para kikurihime nem para o rafael para a verdade eu não uso eles então pode ser e o a verdade não fazer assim ele porque corte tempestuoso já não vai ser muito útil para ele né é muito fraco eu sou o futsunushi sou a divindade da espada que trouxe estabilidade para esta grande terra ajudaria a temperar a lâmina de seu coração brabo simplesmente brabo e aí 67 ui isso aqui é bom velho tá ele tá logo pegando também o aço do deus da espada vontade inabalável isso aqui é muito bom também outras habilidades matar o caja vai resistir trevas ok atis hum 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 o que diz vale a pena é foda que essas outras fusões aqui não valem a pena cara talvez o bauzebub mas mas vou perder minha lilith e o meu barongue para fazer ele tá ligado eu não consigo ver ele sendo superior a ela nem é o barongue para falar a verdade ele é mais tanque mas e um pouco mais rápido do que o barongue que a lilith ele não é não acho que vale a pena hum hum cara não acho que tenha mais muita coisa que eu posso fazer aqui velho tem alguma fusão especial tem mas eu não posso fazer ele posso pera mas você não está no nível eu preciso subir dois níveis se eu subir dois níveis eu consigo fazer ele então vai ficar caro ele ele não fala não é mas vai ficar carinho tanatos também seria um que seria da hora belzebub azura luchifa azura é muito muito bom só que nível já 85 hum maro poderia fazer só que eu não tenho moto nem o atis ele é um infelizmente ele é uma ótima persona de dano físico talvez talvez hum norm ele tem fanta rei mas né madamada koryu koryu sempre foi uma persona que eu pessoalmente adoro não que ele seja forte mas que falta o biaq e o genbo ah cara urgh falta isso né falta tanto bicho pra me fazer esses malucos mais fortes só esse aqui que eu tenho tudo que eu assustino ou falta dois níveis pra eu poder fazer ele de verdade ah hum cara vamos deixar aí por enquanto as fusões porque eu preciso subir dois níveis subindo dois níveis eu consigo fazer o queridão né sussano que vai me ajudar e não vai me ajudar pouco então é mas bem eu vou tá parando o vídeo por aqui galera se você gostou do vídeo deixe aquele gostei aquele favorito para ajudar na divulgação comente aí embaixo o que você achou do vídeo se você gostou ou se você não gostou o que você não gostou vai poder estar aí mirando para os próximos e se inscreva no canal pra tá dando aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline YouTube lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal então dá aquela colada lá mas é isso daí então galera valeu falou fui